Gente, quem estiver do meu lado, se manifesta do meu lado. Vou falar assim agora, tô tremendo. Quem não estiver do meu lado, se manifeste contra. Você entendeu? Eu já sei quem que é a pessoa, o senhor já me mostrou. Tá doendo muito porque eu não sei se ele é casado, não sei se ele é solteiro, não sei nada da vida dele. Entendeu? Só que quando ele dançava, só vinha ele aqui na minha cabeça. Aí eu falei, Jesus, tire esse homem da minha cabeça, pelo amor de Deus, Jesus, tire esse homem da minha cabeça. E não saía, não saía. Aí um dia eu recebi uma bênção e eu mandei uma bênção pra ele, sem nem perceber. Quando eu olhei a bênção e tinha chegado pra ele, ele sabe o que eu tô falando. Aí meu coração pulou forte, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, e aí se ele for casado, aí... Então, por favor, gente. Eu falei, Deus, e aí se ele for casado.